Fala aí rapaziada seja bem-vindos para quem não me conhece eu sou o Aglício Costa muito prazer não é isso e esse é o canal miniaturas Uberaba aqui falamos de miniatura se você não gosta de miniatura não é que eu vou fazer não é isso não quero te atrapalhar mas nem um segundo assistir o nosso vídeo se você não gosta de miniatura você troca de canal você vai para outro vídeo vai tomar um café toma água não é porque aqui vamos falar de miniaturas agora tá bom e você que gosta de miniatura você vai compartilhando vai curtindo vai se inscrevendo no canal vai marcando o sininho para não perder mais nenhum vídeo porque aqui assim direto tem vídeo de novidades de produtos que vai chegando que a gente vai fabricando e vai mostrando para você quero falar com você que vai começar a fazer a sua miniatura e não sabe onde comprar os produtos na descrição do vídeo deixei aqui o link para você tá entrando e visitando nosso site vendo mais 300 produtos à disposição tá bom galera é o seguinte os nossos vídeos aqui no canal tem oferecimento da papelaria 2000 onde você encontra é tudo para a escola né você vai colocar seu filho na escola e lá tem de tudo em lápis caneta borracha tem caderno tem mochila tudo que você precisa lá na papelaria 2000 você encontra e além disso lá também faz outro serviço tira currículo não é isso lá também faz impressão é tudo que você precisa para impressão é isso tem lá na papelaria 2000 sabe onde fica na rua 9 numeral 223 lá no bairro residencial 2000 cidade de uberaba e você quer patrocinar os nossos nossos vídeos é você entrar em contato com a gente não é isso e a gente vai aí tá divulgando a sua empresa com nossos vídeos aqui né todos os dias e para todo o brasil não se esqueça dá um like compartilhe para ficar bacana para ajudar a gente no canal para fortalecer o canal para gente estar trazendo aí mais vídeos para vocês com mais é produto tá bom hoje queremos falar aqui de molas molas feita e de pvc não é isso é uma uma mola reforçada você vai estar comprando essas molas já tá liberado nosso site para você tá fazendo a compra aí então eu tô fazendo o vídeo que eu vou mostrar para vocês que os produtos já acabaram de chegar tá bom você que precisa de colocar a mola aí no seu caminhão na sua carreta você já pode tá comprando lá direto nosso site na descrição do vídeo tem o link não se esqueça é www.miniaturasubiraba.com.br no site você paga no cartão de crédito e paga no boleto bancário só você acessa lá aglizio como que eu vou receber eu moro aqui lá do outro lado não tem problema se a sua cidade tiver correio você pode ficar tranquilo pode comprar que a gente manda para você a gente vendo todos os produtos da loja através do correio tá bom aquele abraço do aglizio costa não se esqueça compartilhe marco se nem curte se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo aglizio costa para o canal miniaturas uberaba e aí